Eu acredito que o nome dessa disciplina não deveria ser mecânica dos fluidos, deveria ser mecânica das lágrimas. Roda a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal, professor Alexandre, com a resolução e a conceituação da equação de Bernoulli para a disciplina de mecânica dos fluidos. Vou começar isso aqui falando rapidinho sobre um mapa, um diagrama que eu fiz para poder explicar direitinho cada uma das parcelas. Tem aí no vídeo, que está aí no card, exatamente a construção desse mapa numa situação em que não envolvesse máquina. No caso de agora, como vai envolver máquina, nós vamos acrescentar algumas parcelas, mas vale retomar esse conceito. Então, na equação de Bernoulli, nós temos a parcela de energia potencial, que é necessário que você defina o PHR, que seria o plano horizontal de referência. E quando você define esse PHR, você vai saber que ao longo da linha do PHR, a energia potencial vale zero, acima do valor do PHR, ela vai ser um Z positivo e abaixo vai ser um Z negativo. Aí vem a parte de energia de pressão. A energia de pressão, nós vamos abrir em duas situações. A primeira, do tanque aberto, e a segunda, do jato na atmosfera. Então, esses dois casos são os casos onde a pressão, no caso a energia de pressão, ela vai ser nula. Então, essa parcela vai ser desconsiderada na equação. O terceiro, a terceira forma de energia na equação de Bernoulli, é a energia cinética. Então, na energia cinética, você vai fazer uma avaliação ao longo da tubulação. E no caso específico do nível de um tanque, o nível superior de um tanque de grandes dimensões, nós vamos colocar que a velocidade vale zero. Então, a parcela no nível superior de um tanque de grandes dimensões é onde vai se cancelar. Aí nós vamos acrescentar mais uma parcela, que seria a parcela da máquina. Então, o que seria a máquina? Nós temos duas condições. A primeira condição é a condição de se utilizar uma bomba. E a segunda condição é a condição de se utilizar uma turbina. No caso, uma bomba, nós vamos ter valores positivos. E no caso de uma turbina, nós vamos ter valores negativos. Isso dentro da equação de Bernoulli. O que é importante, então? O importante é saber que as parcelas que você vai acabar acrescentando, no caso da inserção de uma máquina, ela vem antes da igualdade. E depois da sua parcela em dois, vai acrescentar as perdas. Como ainda nós não estamos trabalhando com as perdas, essa parcela aqui a gente vai desprezar. Com isso, nós temos a energia de pressão dos dois lados, nós temos a energia cinética dos dois lados, nós temos a energia potencial dos dois lados. Isso sempre vai ser representado por uma soma e com a igualdade. Então, aqui nós temos o H1 e aqui nós temos o H2. Vamos acrescentar a parcela da máquina, que seria essa parcela antes da igualdade. Daí, nós vamos poder definir quem vai ser esse HM, que no caso é a máquina. Então, se for uma bomba, ela vai ser HB, que é uma energia fornecida ao fluido pela bomba por unidade de peso, conhecida como carga de voltura manométrica da bomba. E se for uma turbina, vai ser um HT, uma energia retirada do fluido pela turbina por unidade de peso, carga ou altura manométrica da turbina. Como que nós vamos poder calcular as potências? No caso da potência da bomba, ela vai ser definida por NB igual a γQHB, sobre o rendimento ETAB. Observa que, como ela adiciona energia ao fluido, o rendimento vem no denominador da equação de potência. No caso da turbina, vai ser um NT, que é um γQHT, vezes o rendimento ETAB. Como ela está retirando a energia do fluido, ela vai aparecer na parte de cima da equação. Então, com isso, nós vamos poder definir os quatro passos básicos para poder resolver a equação de Bernoulli. Então, quais são esses quatro passos básicos? O primeiro é montar a equação. O segundo é fazer uma análise das alturas para poder verificar onde ocorre a energia potencial ou não. O terceiro seria o análise das pressões e verificação se existe jato na atmosfera e tanque aberto. E o quarto passo seria o análise das velocidades. No caso da análise das velocidades, se o tanque for de grandes dimensões, não pode esquecer que a velocidade naquele ponto é zero. Se existir, por exemplo, uma outra condição dentro da tubulação que você precise calcular a velocidade, você tem que lembrar que existe a relação da velocidade com a vazão. Isso é extremamente importante. Bora resolver o exercício. Bom, vamos ao que importa, que é poder fazer uso da equação de Bernoulli com os sete passos que eu havia falado. Então, aqui tem um problema, sabendo que o tanque da figura é de grandes dimensões, o fluido que está escoando é água, o diâmetro ao longo da tubulação, ali no ponto 2, tem 50 milímetros de diâmetro, a vazão que está aqui nessa tubulação é de 20 litros por segundo, e o valor da altura H é igual a 3 metros. Quer saber qual é o valor da potência da bomba, sabendo que o seu rendimento é de 75%. A abordagem com os passos, a primeira coisa que você vai fazer é montar a equação. Então, é uma equação que você vai ter energia potencial, energia de pressão, energia cinética. Aqui nós temos a parcela da bomba, que nós já sabemos que é uma bomba, o valor da energia potencial no ponto 2, o valor de P2 sobre gama, que seria a energia de pressão em 2, e a energia cinética em 2. Observando que as alturas, admitindo que o PHR já está definido aqui na linha de 2, então nós vamos ter que 1 vai ter energia potencial, e 2 não vai ter energia potencial, porque está ao longo do PHR. Depois, análise das pressões. Como nós já tínhamos cancelado a parcela de Z2, agora nós vamos analisar a pressão. Tanque aberto na atmosfera, vazão, sendo o jato que você tem aqui, é um jato na atmosfera também. Então, tanque aberto e jato na atmosfera. Isso faz com que as parcelas de pressão também vão ser descartadas. No quarto passo, você vai analisar as velocidades. Observa que o tanque aqui é de grandes dimensões, então, se ele é de grandes dimensões, vai fazer com que o seu esvaziamento, vamos dizer assim, vai ser muito lento. Então, com isso, você pode cancelar a parcela de energia cinética no ponto 1. A velocidade aqui é praticamente desprezível. E você vai ter só que determinar a velocidade no ponto 2. Então, com isso, você vai observar o seguinte. Você tem o valor da vazão e você tem o diâmetro da tubulação na seção 2. Com os dois elementos, você consegue calcular o valor da velocidade. Então, o valor da velocidade, uma vez que a vazão é de 20 litros por segundo, você vai encontrar um valor de velocidade de 10,186 metros por segundo na seção 2. Voltando lá na equação e substituindo os valores da altura que você tem em 1 e da velocidade que você acabou de obter na seção 2, você vai conseguir trabalhar com o valor da carga da bomba. Então, o valor de HB vai ser o quê? 2,1876 metros. Não pode esquecer que carga manométrica, carga da bomba, é sempre dada em metros. E, por fim, você vai lá no sétimo passo para poder calcular a potência da bomba. Você vai usar a equação de potência, que é peso específico, vazão, carga da bomba, dividido pelo seu rendimento. Com isso, você vai ter o peso específico de 10 mil, que é a água, a vazão é de 0,02, 20 litros por segundo, a carga da bomba, você acabou de calcular, 2,1876, com um rendimento de 75%, que vai resultar em uma potência de 583,36 watts. Lembrando que é difícil você encontrar essa unidade aí para poder, um valor comercial, você encontrar um valor de potência em watts. Normalmente, as unidades utilizadas comercialmente são o cavalo-vapor ou o HP, principalmente HP na área de ar-condicionado. Então, um cavalo-vapor vale 736 watts, um HP vale 746 watts, são valores aproximados. E aí, eu vou fazer uma relação para poder encontrar quantos CV nós temos nessa bomba. É uma bomba de 583,36, vamos tomar uma regrinha de 3, né? Se um CV vale 736, XCV vai valer 586,36. E aí, nós encontramos o valor de 0,79 CB, que é o que a bomba tem nesse tipo de situação para esse problema. E aí, e aí, a a a a a a a Tchau.